Muito bem, a dica de hoje é como atualizar firmware da câmera JVC-GY-HM250U. O procedimento é simples, temos apenas que ter alguns cuidados, principalmente termos em mãos Bateria carregada, você vai deixar essa bateria carregando, mais o AC Todo o processo será feito com bateria, bateria totalmente carregada e ainda assim no AC, na luz Porque qualquer inconveniente durante o processo de firmware tem que estar garantido pela bateria Se acabar a luz, a bateria vai continuar o seu trabalho e vai realizar o processamento, o update do firmware Isso é um procedimento muito delicado que deve ser feito com muito cuidado Com esses cuidados aqui, tá? Bateria AC Eu normalmente gosto de um terceiro cuidado, colocar ainda um no-break Mas é um excesso de zelo, não tem necessidade Com a bateria carregada e na força já é suficiente Aí eu vou mostrar o procedimento no computador, que é onde você baixa o arquivo Como que você gera os arquivos necessários para colocar na câmera e fazer o procedimento de firmware, tá? Então, nós vamos entrar no site da JVC aqui, ó É pro.jvc.com Você entra no site aqui, entra em Professional Video Vai até Handheld Cameras E na aba Suporte Aqui, ó Achei a GYHM250U Muito bem Então, localizei a câmera Agora vem aqui, ó Sales Support Em Software Firmware Então, eu vou entrar aqui em Firmware Update for GYHM250U Ele vai te pedir aqui, ó Pra você ir no menu Menu System, tá? Dá Enter E depois ir até System Information Ele vai te dar o número do firmware O firmware atualizado, tá? Então, vamos lá Ó, menu Vamos em System System Information E vamos ver a versão aqui, ó Tá? A versão é 01000007, ok? Nós vamos colocar agora Essa versão Aqui, ó Tá? 01000007 E dá um Submit Vai aparecer aqui o contratinho Você vai ler tudinho, tá? Dá um Agree E aqui você vai preencher algumas informações Número serial, etc, etc, etc Preenchido os nossos dados Vamos aqui Ele vai analisar se está disponível o Upgrade No caso está Eu vou fazer o download das informações O arquivo que ele baixou O arquivo que ele baixou Olha só O conteúdo do arquivo que ele baixou aqui, ó Tem aqui um procedimento em PDF, tá? Mais um procedimento de Facebook Que é a grande atualização Fazer streaming pelo Facebook E esse cartãozinho aqui, ó Você vai colocar isso aqui dentro de um cartão Pra ligar a câmera E ela vai fazer o update automaticamente Pode até colocar todo o conteúdo disso aqui Num cartãozinho Vamos até abrir o procedimento aqui, ó Olha só Preparar um cartão Descompactar o arquivo Copiar aquela pastinha private Pro SD card Aí você vai simplesmente ligar a câmera, tá? Atenção aqui pro detalhe, ó Tanto a bateria Quanto o AC Devem estar conectados O procedimento de firmware É um procedimento sério, né? Que pode danificar Então tem que estar no modo bateria E também ligado na força, tá? É só acompanhar os detalhes Nós vamos gravar E seguir as instruções, tá? Você vai ligar Colocar aqui no slot B E até aguardar aqui a mensagem completa Então vamos lá Vamos fazer Primeira coisa que eu vou fazer Formatar um cartão aqui Nessa câmera, tá? Aqui no menu System Media Format Media Slot A Formatando Ok? Completo Agora nós vamos pegar O arquivo que nós baixamos AVCHD Do computador E transferir pra Este cartão aqui Tá ok? Vamos lá Muito bem Descompactando o arquivinho Ele gerou esses arquivos aqui E essa pasta private Eu tenho No meu cartão Que eu acabei de trazer Da câmera Que é essa mídia Aqui, ó Tá no computador aqui Como o G Também tem uma pastinha private Que é a pasta original Que foi feita no processo De formatação Que eu fiz na câmera Mas eu vou substituir A pasta private De lá Por essa nova aqui, ó Eu vou copiar E vou Substituir Que nós precisamos Dos arquivos gerados Aqui dentro dela, ó Esses arquivinhos aqui Foram gerados Ó G, Y A gente vai precisar dele No processo de update Tá? Então Eu dei um copy aqui, ó Vamos copiá-lo E vamos Colar Vamos colar E substituir Só isso Esse arquivo Esse disquinho agora Vai ser levado Pra dentro da câmera Pra concluirmos O processo Muito bem A gente já gravou O cartãozinho aqui O private Né? A pastinha private Pra cá Agora Presta atenção Você vai deixar a câmera Bateria E a C Ela está Desligada O que nós vamos fazer? Nós vamos pressionar Simultaneamente O botão Mode E zebra Que está logo abaixo Do mode Vamos pressionar os dois Ó Deixar os dois Pressionados Não tira o dedo Ó Pressiona os dois Simultaneamente E aí você liga Tá? Com uma mão Você pressiona os dois Deixa segurando E com a outra Você liga Até aparecer Um menu de firmware Tá bom? Aí ó Esta é Aqui ó Você vai acompanhar Tá? Ó Please plug a C And battery E é isso Ó Vamos seguir Agora você pode tirar o dedo Pode tirar o dedo daqui Agora Olha Com esse status aí Ó Nós vamos pegar E colocar Este cartão aqui No slot B Tá? Vai seguir os procedimentos Aqui Até ele te dar A mensagenzinha Aqui Que está Completo Você vai Desligar Ligar novamente E é recomendado Depois que você fez isso Fazer o seguinte Você vai entrar em menu System Reset all Tá? Acompanhamos aí Todo o procedimento As mensagens aqui Até dar Setup completo Está prontinho Para você Usar sua JVC Com os recursos Do novo firmware Especialmente A transmissão Para Facebook Muito bem Esse foi o procedimento De update De firmware Da câmera JVC GYHM 250U Se gostou do vídeo Dê um joinha E considere A possibilidade De se inscrever No nosso canal Afinal Nós temos Conteúdo Te vejo Na próxima dica Tchau 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 Tchau